Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa tortinha holandesa e mais dois sabores dessa tortinha que vai agregar muito no seu cardápio e é algo de muito fácil de produzir e fácil de se vender e com um custo baixo e com uma margem muito boa. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, me siga na rede vizinha, está passando aqui, o link está aí na descrição. E bora para mais um vídeo. Galera, então a gente vai começar colocando o leite condensado. A gente vai colocar apenas 200 gramas de leite condensado, eu já coloquei aqui. Pesei na balança, porque esse creme ele rende bastante. A gente vai fazer com ele com chantilly e vamos colocar creme de leite e leite ainda. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a receita completa. Caso você queira fazer com leite condensado, é só dobrar a quantidade que eu vou utilizar aqui agora. Agora a gente vai colocar mais ou menos uma colher de amido bem rasa, tá? Porque a gente está utilizando meia receita apenas. Então depois de colocar uma colher de amido, a gente vai misturar bem esse amido até ele dissolver totalmente no leite condensado. Depois de o amido ter incorporado já no leite condensado, a gente vai adicionar 100 gramas de creme de leite. Então agora a gente vai adicionar meia xícara de leite, mais ou menos 100 ml de leite. A gente vai colocar também mais ou menos uma colher de essência de baunilha. Aí vai ficar mais ou menos a gosto. Aí se você quiser colocar a essência, você pode colocar. Se não, pode fazer 100. Agora a gente vai ligar a panela, mais ou menos fogo baixo. E vamos ficar mexendo até dar o ponto desse recheio. A gente tem que tomar cuidado para não queimar esse molho, porque ele é bem sensível. Então é bom sempre estar mexendo no fogo baixo, tá? Galera, então esse é o resultado do creme. Após ele ficar pronto, a gente vai tirar ele. Vamos colocar aqui num pote para estar esfriando dentro da geladeira, tá? Vamos escorrer ele da panela. Ou você pode colocar dentro da panela mesmo. Eu vou retirar aqui e deixar dentro de um pote. Podem ver que ele pegou uma consistência boa. Ficou bem firme. Depois de pronto, a gente vai pegar um saquinho plástico, uma bobina, né? E vamos colocar em cima para deixar ele esfriando na geladeira. A gente coloca o saquinho em cima para que ele não forme uma película. Depois o nosso creme fica totalmente liso. Vamos colocar assim e armazenar na geladeira para ele descansar. Enquanto o creme está esfriando, vamos fazer a janela de morango. Aqui eu tenho mais ou menos meia firminha de morango. Em média, aí 100 gramas de morango. Vamos colocar também uma colher de açúcar. Vamos colocar também meio limão espremido. Vamos colocar também uma xícara de água. Agora a gente vai ligar ela em fogo médio. E vamos deixar fervendo aí até o morango se dissolver. E ela formar uma calda grossa. Se a gente achar que foi pouco açúcar, você prova e coloca um pouquinho mais. Mas não deixe que fique muito doce. Agora a gente vai fazer a ganache. Aqui eu tenho mais ou menos uma barra de 90 gramas de chocolate meio amargo. E enquanto vamos fazer a ganache, a gelé vai apurando aqui no fogo baixo. E a gente vai colocando água à medida que o morango for dissolvendo. Vamos colocando o chocolate de 30 em 30 segundos. E vamos retirando no micro-ondas e mexendo. Você também pode derreter em banho-maria. Eu prefiro ir no micro-ondas que é mais rápido. Então eu coloquei 30 segundos. Retirei do micro-ondas. Vi que não tinha derretido. Eu coloquei mais 30 segundos. Agora eu estou mexendo ele. E vou colocar por mais 30 segundos. Coloquei por mais 20 segundos e ficou nessa textura o nosso chocolate. Agora a gente vai adicionar mais ou menos 200 gramas de creme de leite. Mas o segredo é a gente ir adicionando aos poucos para que essa ganache não craquele. Tá bom? Então a gente vai colocando o creme de leite aos poucos. Então a gente vai adicionando a ganache aos poucos e misturando. Para que a ganache não craquele e nem fique duro o chocolate. Porque às vezes o creme de leite não está muito quente. Então a gente vai adicionando aos poucos, né? Para dar essa mistura aí bem homogênea e a ganache ficar boa. E depois de mexer bem a ganache, misturando aí no creme de leite, ela vai ficar nessa consistência. A gente vai tampar esse pote com plástico em cima. E vamos levar para a geladeira. E a geleia de morango já está aqui no fogo apurando. Coloquei mais um pouco de água e mais uma colher de açúcar para dar aquele ponto e ficar muito boa. E esse é o resultado. Agora é só deixar descansando. Galera, enquanto a ganache está esfriando, eu vou falar rapidinho para vocês a precificação dessa tortinha. Galera, já estou aqui na tela do computador com a planilha de precificação aberta, exclusiva aqui do nosso canal. O link do método de precificação onde contém essa planilha vai estar na descrição desse vídeo. Eu já coloquei aqui todos os insumos que a gente utilizou para fazer a precificação. Coloquei também a despesa do comércio para fazer o cálculo. Então, aqui a gente coloca todos os ingredientes que a gente utiliza, a quantidade utilizada e o valor unitário de cada produto. Aí, aqui a planilha já fez o cálculo do valor da quantidade que a gente utiliza. A embalagem, no caso aquela embalagem que a gente está utilizando, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela custa R$0,35. E aqui na planilha, ela já nos deu o custo total dos ingredientes, que é para fazer 20 tortinhas dessa que a gente está fazendo, R$38. E o custo unitário por tortinha é R$1,92. Mas o custo operacional, ela vai sair em média por R$2,20. Uma margem de lucro de 280%, uma margem bem alta aí, que a gente vai ter um custo apenas de R$2 e vai estar vendendo a R$10. A gente vai ganhar R$8 por tortinha vendida. Então, aqui já está descontando a taxa do aplicativo e taxa de maquininha de cartão. Então, agora eu vou mostrar para vocês as tortinhas e vocês vão verem o resultado, custando apenas R$2 cada uma. E o link da planilha de precificação, que está no método de precificação, onde tem planilha de fluxo de caixa, aulas gravadas para te instruir e um suporte exclusivo, vai estar aí na descrição. E meu WhatsApp também está na descrição. É só me chamar aí se você tiver alguma dúvida. E eu vou deixar aqui na tela também um print de um aluno que comprou o método de precificação e viu que após ele fazer a precificação, ele viu que os preços dele estavam errados. Às vezes a gente só copia o preço do concorrente ou acha um valor que a gente acha justo, mas a gente acaba trabalhando, trabalhando e perdendo dinheiro, vendendo de graça. Então, vou deixar aqui, o produto dele tinha apenas 50% de margem, então ele estava trabalhando praticamente de graça e não sabia. E depois que fez a precificação na planilha, ele descobriu o valor correto e fez todos os ajustes no seu cardápio. Enquanto a geléia e a ganache estão esfriando, eu já deixei o chantilly ali na geladeira, ele está bem gelado. Eu estou utilizando esse daqui de 200ml, uma caixa pequena, para a gente estar fazendo o creme. Então, agora a gente vai bater o chantilly. Esse é o resultado do chantilly. Bati aproximado por mais ou menos 2 a 3 minutos. Agora a gente vai fazer a farofinha da nossa tortinha. Aqui tem mais ou menos um saco de bolacha de maisena. A gente vai colocar no litificador. Quando a gente colocar no litificador, é bom dar uma quebrada nelas antes, para que o litificador bata mais fácil. A farofa já ficou pronta, agora a gente vai colocar uma colher de margarina para derreter no micro-ondas e misturar na farofa. Já derreti a margarina e coloquei aqui na farofa. Agora a gente vai misturando bem, até ela incorporar totalmente na margarina. Então, já misturei. A farofa tem que ficar mais ou menos assim. A hora que a gente prensa, ela fica. Vocês estão vendo? Uma colher de margarina para um saco de bolacha de maisena é o suficiente. O chantilly eu vou retirar um pouco. Não vamos utilizar tudo, porque a gente vai fazer um recheio com ganache também. Então, eu vou tirar só um pouco aqui, para a gente fazer o recheio. Geralmente, a gente utiliza 200 gramas de chantilly para meia receita, tá? Se você for fazer um leite forneçado inteiro, é só você dobrar. A gente vai adicionar esse creme junto do chantilly, aos poucos. E vamos mexendo, bem suave, para incorporar. Então, esse é o primeiro creme que a gente vai usar na tortinha holandesa e na torta de geleia de morango. Agora, a gente vai fazer o creme que a gente vai utilizar para fazer a torta de chocolate. Gente, essa foi a ganache que a gente fez. Vocês podem ver que ela ficou em uma consistência muito boa. E a cor também não ficou muito forte. Eu vou colocar no saco de confeitar para a gente estar fazendo as tortinhas. Mas antes, a gente vai fazer o creme de chocolate. Aqui eu tenho um pouco de chantilly. E eu vou adicionar mais ou menos uma colher de ganache nesse chantilly. E vou misturando aos poucos, igual a gente fez no outro creme. Aqui eu adicionei mais ou menos uma colher de ganache. E agora eu vou misturando no chantilly. Vai virar um creme de chocolate bem saboroso para a gente fazer as tortinhas. Então, a gente vai misturando o chantilly na ganache. Até ficar bem consistente. Esse creme fica bem gostoso. E ele também rende bastante. Agora eu vou colocar em saco de confeitar para fazer armazenamento. E facilitar a minha montagem. Esses sacos de confeitar, eles são bem baratos. O link da Shopee vai estar na descrição. E ajudam bastante na hora de preparar os seus insumos. Fazer a produção. Você pode guardar esses recheios na geladeira. Principalmente a ganache. Por mais ou menos uma semana dentro do saco de confeitar. Vai render bastante. E vai te ajudar bastante na hora da produção. Na hora que sair pedido. Caso você não tenha pronto. Você pode montar na hora com o saco de confeitar. E é bem simples. Esse recheio aí me rendeu dois sacos de confeitar. O de chantilly com creme branco. Galera, já coloquei todos os cremes em saco de confeitar. O link do saco de confeitar vai estar aí na descrição. E agora a gente vai fazer as montagens. Agora a gente vai começar a montagem. É bem simples a montagem. Você vai colocar uma colher bem cheia da farofa. E apertar um pouco. Eu estou fazendo a de chocolate. Que é com chantilly. E ganache. Daí eu coloco um pouco do chantilly. Até chegar ali na tampa. E vou dar uma batida. Para sair o ar subir para cima. E ficar bem certinho. Para a gente colocar a ganache. Vocês podem ver que ela fica bem certinha. Depois é só a gente tampar. E mandar para delivery. Coloquei umas casquinhas de chocolate. Umas raspinhas. Para decorar. Aí a decoração vai a gosto. Como você preferir. Essa que a gente vai fazer agora. É a de morango. Eu já coloquei ali a farofa na parte de baixo. E estou colocando o creme. Que é o chantilly com o creme branco. Que a gente fez a base de amido. E agora a geleia de morango. Essa geleia de morango também rende bastante. E ela pode ser congelada. O legal da geleia. É que você pode congelar os morangos. Os morangos que você talvez ia perder. E depois fazer a geleia de morango. E a decoração também fica a gosto. Aí como você achar melhor. Todas se baseiam mais ou menos nessa precificação. Que eu te falei. De R$1,50 a R$2,00 o custo. Mas o certo é você fazer a sua precificação. Para que não tenha perca. Essa é a torta holandesa. Também coloquei a ganache por último. E vou colocar essa bolacha. Que se chama Calypso. Que você encontra no mercado. Também é uma opção de decoração. Vai do seu gosto. E como você achar melhor. Eu espero muito que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou. Já deixa o like aí. Que ajuda bastante. E eu vou ler uma palavra do dia. Para que Deus possa abençoar suas vendas e seu dia. Mas eu quando estiver com medo. Confiarei em ti. Em Deus. Cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio. E não temerei. Que poderás fazer-me o simples mortal. Amém. Quando nós estivermos com medo. Aflitos. Nós temos que lembrar. Que Deus é o nosso único e suficiente salvador. Ele está por nós. Nós temos que se aproximar de Deus. Nós temos que confiar apenas em Deus. Ele nunca vai nos desapontar. E nunca deixará nós sós. Então ele está a porta e bate. Basta você abrir. E aceitar. E crer que ele é o único e suficiente salvador. Que ele mudará a sua vida. E a sua circunstância. Que está em volta de você. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Muito obrigado a todos. Que assistiram até aqui. Deixa o like aí. Se você gostou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para receber as notificações. Me sigam na rede vizinha. Está passando aqui. E o link está aí na descrição. Até mais galera. Tchau, tchau.